Olha gente, esse jogo é o jogo dos opostos. De um lado, eu tenho uma equipe que se classificou em último lugar, sem saldo, mas que é um time aguerrido. Vem comigo que a gente vai mostrar e depois mostrar o outro lado. Deilton, o time está preparado? Graças a Deus, né? Estou preparado para uma decisão aí, se Deus quiser. Vamos sair daqui com a vitória. Só agradecer a todos aí pela oportunidade também. Obrigadão. Continuar conversando aqui. Mano, o time do outro lado tem a melhor campanha. Isso mexe com o psicológico do time ou o time já assimilou bem? Não, porque nós estamos focados aí, né? Para essa partida aí. E é o que o professor falou para a gente aí, para a gente se manter bem focado, para a gente poder conquistar a vitória, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e, segundamente, ao meu time, certo? Então, a gente está aqui para se classificar, nós estamos querendo classificar. Falta apenas uma partida para a gente ir para o Série A. Estou, estou preparado. É vencer ou vencer? Vencer, tem que vencer, né? Vamos conseguir vencer hoje aí. Conversar com a Dilson. Alô, Dilson! Bateu o papo com a gente, Didi? Bateu o papo com os atletas? E aí, meu filho? Confiante hoje? Se eu quiser, vamos sair classificados e vamos voltar à primeira divisão, né? Olha, o time fez muito bonito na primeira fase, mas perder hoje nada adianta. Não pode perder hoje, hoje é só vitória. Tem que ganhar para a primeira divisão, não no Jesus. Falar aqui com a Dilson. A Dilson, hoje é vencer ou vencer? Tudo que o time fez no campeonato não pode ser levado em conta. Tem que ganhar. Com certeza, foi isso que eu expliquei para eles. A gente sente uma dor do campeonato lá de campo, no Série Jão que a gente passou. Então, a gente está aqui para tudo ou nada no futsal. O elenco completo? O elenco está completíssimo. E com certeza vai ser um grande jogo, meu amigo. Pode assistir. Eu costumo dizer que é Davi contra Golias. O melhor ataque das piores defesas. Mas mesmo assim, não pode vacilar. Nada disso. Aqui é jogar por igual. É respeitar o adversário e fazer o trabalho que a gente vem produzindo há muito tempo. Olha, o Futebol Clube trouxe a torcida, mostrada lá com a bandeira. Ali o pessoal lá do Paraíso, Argentina, Cidade Nova, na localidade. Ó, você é um homem aí forte aí da marcação e também do ataque. Como fazer para não tomar gol? Rapaz, marcação todo tempo aí. Jogo para frente, todo tempo. Tocando bola. Tocando bola rápido aí e outro para frente. Olha, vamos acompanhar essa segunda partida. Já tem time classificado. As Malvinas já estão na elite do futebol rosariense. E o Rosário Futebol Clube quer voltar a ela. A rodada do futsal, pegando fogo, é só jogaço. E olha o placar mais uma vez. Primeiro tempo, o Rosário Futebol Clube e o time dos pancadas 3x3. O time do Rosário Futebol Clube até começou melhor, mas as pancadas mostrou personalidade. Chegou a empatar. Vamos falar aqui com o Dede. Dede, o time até que está com um ataque positivo, mas tem tomado muitos gols. Sim, sim, Cabral. Entrou um ataque positivo, conseguindo chegar e fazer alguns gols. Porém, aqui atrás, alguns erros. Tomamos aí três gols, bem rápido. Mas vamos lá, Cabral. Estou com expectativa de vitória e consegui esse placar. Confiante no acesso. Confiante no acesso, Cabral. Final do segundo tempo. Os pancadas mais eficientes conseguiram mais dois gols. E é a classificação para a elite do futebol rosariense. Vamos conversar aqui com a moçada, o pessoal aqui dos pancadas felizes da vida. Falar aqui com o Cleitinho. Cleitinho, uma boa partida, muitos gols. Parabéns. Conseguiu marcar bonitos gols e fazer uma boa partida. Ah, a partida foi boa, né? Temos que... Nós estávamos com o jogo assim que eles diziam que nós já tínhamos perdido. Só que o jogo é dentro das quatro linhas, né, filho? Aí nós destruímos. É só alegria. É. Falar aqui com o Baby. E aí, pai? Partida difícil, mas o objetivo concluído. Time classificado na elite. E agora é pensar no título. É, pensar agora no título aí. Deve um passo importante a classificação e o acesso à primeira divisão aí do futsal. Agora é ir para a final e ser campeão. Objetivo nosso, né? Falar aqui com a moçada aqui do Rosário Futebol Clube. Vamos falar ali com o Thalisson. E aí, Thalisson, uma palavrinha aqui com a gente. Thalisson, o que foi que faltou para o time? O time até estava aguerrido, marcou muitos gols, mas o segundo tempo foi muito ruim. O que aconteceu? É, assim mesmo. O time estava cansado. Estava já... É, deu até cansado mesmo. Faltou é? Assim mesmo. Faltou frieza para matar? Para tentar consertar esses erros aí na próxima temporada aí. Obrigado. E olha, gente, alegria dos pancadas. Tristeza aqui dos meninos do Rosário Futebol Clube. Mais uma vez, Davi derrotou o gigante. Gosta aqui, muita tristeza. Querido, muita tristeza. O time poderia ir muito mais longe da competição? Sim, podia sim. Aconteceu algumas falhas aí, né? Só que o time jogou bem, pô. As pancadas jogaram bem. Como era o jogo de se esperar, um jogo difícil. Jogo difícil demais. Nosso time jogou bem, mas não quanto os outros jogos que nós jogamos. Obrigado, obrigado. E olha, duas partidaças que você acompanhou aqui na nossa programação. E acompanhe o nosso programa de esporte, Resenha Esportiva. TVR Canal 40.1, o canal do esporte local. Legal. Legal.